Uma região marcada pelos assaltos contra os estudantes. Os depoimentos são fáceis de serem gravados. Este jovem de 15 anos teve a pele furada por uma faca. Foi ontem ali na parada, 12h30 da tarde. Aí eles chegaram por trás e botaram a faca em mim e pediram para passar o celular. Eu disse que não tinha o celular, aí ele pegou o celular da minha colega e eu disse que só tinha o dinheiro. Eu peguei e dei o dinheiro para ele. Aí eles pegaram e saíram andando. Os estudantes do colégio Edgar Tito falam abertamente tudo o que acontece próximo às escolas. É assalto todo dia, freio da escola e o diretor não faz nada. É todo dia assim. Roubaram quatro celulares e não fizeram nada. É tipo um arrastão? É todo dia. Desde o dia que começou a reter classe é isso. Quem são as vítimas? Foi um amigo meu e o resto eu não conheço. Só foi dois amigos meus. E quem são essas pessoas que passam aqui? Não conheço. Estão tudo estranhos. E vocês estão muito preocupados com isso aqui? Com certeza. Que hora que acontecem essas ações? Durante meio dia. Meio dia? Meio dia. Não tem ninguém aqui. Os alunos vão embora e não podem fazer nada. É quando vocês estão voltando para casa? É. E agora tem o interclasse aqui? Os jogos? Tem o interclasse aí piora mais? É, porque chega um bocado de gente estranha e ninguém conhece. Então vocês pedem aqui, inclusive, que a polícia militar passe aqui no trecho? É. Ontem eu não vim para a escola porque ontem que estava dizendo muita coisa, está tendo muito assalto aqui na escola. E aqui tem que ter mais segurança. A polícia não passa aqui na rua de jeito nenhum. E aqui nós temos que ter muita segurança porque aqui nós não podemos nem sair daqui fora de casa. Estão assaltando todas as escolas. Eu quero pedir por um cidadão, alguma polícia, passar essa equipe para identificar, para não ficar tendo esses assaltos. Porque não adianta, né? Porque nós não podemos nem ter segurança de nada. Sair com as coisas da gente para mostrar por malas virem roubando. Os bandidos atacam especialmente os alunos em frente às escolas dos bairros Alto Alegre, Itaperu e Memorare. Eles usam facas e revólveres e já fizeram várias vítimas. Eles escolhem para agir na entrada ou na saída dos estudantes. O diretor já pediu providências para a polícia militar. Nós já fizemos um ofício encaminhando ao secretário e ele já, ele pede que as instituições tomem providência com relação a isso. Eles pedem porque nós temos o pilotão que é quem é responsável pelas escolas. Só que ele não pode estar frequentemente na escola, mas eles sempre estão passando. Quais são os horários que eles podem trabalhar para minimizar esse problema? De dez e meia até meio dia. É o horário que eles procuram para atacar nossos alunos. Professores, no horário da manhã, no horário da tarde de cinco e meia, seis horas. E no horário da noite de dez até dez e vinte. Que é o horário de saída dos alunos. Então vocês vão ficar sempre ligando para a polícia e pedindo ajuda? Não, com certeza. Se não melhorar, não é? Se não melhorar, a gente vai ficar ligando. Os pais também não sabem o que fazer. Um deles conseguiu recuperar o aparelho celular da filha dele. Quando recuperou, já estava na memória do aparelho a foto dos acusados de praticar o assalto. Aparentemente, são menores. Eles abordaram minha filha na parada de ônibus, eles de bicicleta com a peixeira na mão. Eles tomaram o celular e eu comecei a investigar por conta própria. Solicitei através de um cumpade meu, que é lá da Rony, o cumpade Vidal, né? Ele mandou uma viatura. Eles foram muito educados, os caras tiveram todo aquele desempenho, mas não localizaram. Eu por conta própria, eu fui atrás. Aí solicitei um cunhado meu, que é militar, nós fomos atrás. Eu localizei um dos vagabundos, a qual lá nós pressionamos até que um dos celulares, que é o da minha filha, foi devolvido. Mas com certeza os outros, dos outros alunos, estão lá também. Inclusive, eles fizeram isso aí por volta de quase meio dia. Após, uma hora depois, na entrada dos alunos, eles abordaram mais dois alunos. Inclusive, um dos alunos, eles colocaram a faca na cintura dele, a qual feriu um dos alunos ainda. A aluna aqui do Edgadinho. Cortou, né? Não, ele só feriu. Feriu a pele. A pele do aluno. Porque não tinha, né? Não tinha o celular, é isso? Não, ele entregou o celular. Esse tinha celular? Tinha celular, mas a faca estava encostada na cintura dele. Então, fica uma coisa assim, chato. Esses caras têm que ter muito cuidado. A sua filha ficou apavorada? Ficou, inclusive, ela trabalha no Banco do Nordeste, como eu não aprendi. Ela não teve mais nem condição de ir para o trabalho. Fica assim, aquela questão de ele pegar um pai de outro, como ele pegou. E eu estou aqui avisando. Se não tomar providência, se eu pegar qualquer um, está identificado nas fotos, eu vou passar o carro por cima, eu vou fazer qualquer coisa. Porque a gente não aguenta mais essa impunidade de menor. Dizer a menor. Que porra de menor? É menor para roubar, para ferir, para degrenir a imagem de uma jovem. Porque ele fosse uma coisa não, mas trabalhadora, uma menina esforçada. Aí vem um vagabundo dele, bota a faca, obriga a menina a entregar o celular. E aí... Quais são as ruas aqui que o policiamento tem que passar com mais frequência? É aqui, na 19 de novembro. E o assalto, frequentemente, é aqui na Castelo do Piauí. Nessa parada aqui, é um foco de assalto. Então, está um absurdo. A gente não pode mais, realmente, entregar esses bandidos na mão da justiça, porque não há punidade. Então, o que que se diz? Muitas vezes a população se revolta e faz a punidade por conta própria.